O músico Tiago Ramil está produzindo seu primeiro disco e nós conferimos agora algumas das canções do seu trabalho. Amém. 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 Eu faço o que eu te sinto. Eu faço o que eu te sinto. O que eu quero me contar. Eu sou o que Tu queres. Eu posso completar. Eu posso satisfazer. Eu sou o que eu desejar. Eu sou o que eu desejar. Show me how you want. Show me how you feel. Let me feel the pain. Let me feel the pain. So now... So now... So now... Eu faço o que Tu disser. Eu quero me provar. Eu sou o que Tu queres. Eu posso completar. Posso satisfazer. Sou o que eu desejar. 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 Show me how you want. Show me how you feel. Let me feel the pain. Let me feel the pain. Show me how you want. Show me how you feel. Let me feel the pain. Let me feel the pain. So now... Let me feel the pain. So now... Show me how you feel. Show me how you feel Let me feel the love Let me feel the love You're on the side of the great names The popular name The music of the Rio Grande do Sul Just for you to have an idea For example, in this edition Here in the region There were contemplated Ney Lisboa, Felipe Cato Luiz Carlos Borges And Thiago Ramil It's a great honor To be with this great team I'm in a great joy I'm in a great joy Now, of course, I'll try to Do a good job Not just to be contemplated For a good job And not to be a good job So now, I'll have a head To work for a good job To have a good job To have a good job Thiago, we see That the generation of you Don't have fear of technology Technology serves For music Not for music Servindo a technology Is it a characteristic Do your work To use the technology To increase your work To make a good job To make a good job que eu acho que é o princípio da canção, assim, configura muito o meu trabalho também. Mas eu acho que essas ferramentas todas, elas servem para isso, para a gente se desenvolver um pouco mais, assim, né, e se desdobrar, eu ia dizer. Até, inclusive, isso é uma ferramenta que eu venho usando recentemente, assim, faz acho que um ano, mais ou menos, e que eu gosto muito de trabalhar com a ideia das repetições, das minhas repetições, né, fazer das minhas repetições arranjos, assim. Então, esse ano que passou até fiz alguns shows sozinho, nesse formato, chamava de Entre Cantos e Repetições, essa apresentação, trabalhando bastante com essa dinâmica entre a canção crua, né, da voz do violão, com esses outros elementos e buscando arranjar meio que sozinho também, dar conta, né. Tiago, o novo disco, como é que está o processo de produção? Porque uma das coisas que a gente também observa na atual geração de músicos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, enfim, é que está uma troca muito legal de informações com vários parceiros, né. E nesse trabalho você está dialogando aí com gente que está te acompanhando, né, e construindo junto uma trajetória. Sim. É, até uma das coisas que eu valorizo muito dentro da equipe do projeto é o fato de eu ter proximidade com os músicos que vão tocar, vão participar, né, que são grandes amigos, antes de músicos são grandes amigos, e que certamente retratam um pouco essa cena, que eu acho que a gente está vivendo uma cena bem forte, assim, da música autoral aqui no Sul, né. Então, eu vou contar na equipe com a minha irmã, que tem um projeto que se chama Três Marias, ela e a Andressa, as duas integram esse projeto, que é um projeto muito bacana também, acho que já esteve aqui alguma vez. Sim, já esteve aqui no radar de Estação Cultura também. E também eu vou contar com o Felipe Zancanaro, né, que é guitarrista da Apanhador Só, que é um músico genial, e o Vinícius Albernazzi, que é da Musa Híbrida, que também é uma banda aqui, acho que é uma... Eles agora estão mais por Pelotas, assim, mas circulam muito pela capital também. Então, é muito bom poder contar com excelentes músicos no entorno, assim, né, na volta. E agora, quais são os próximos passos para a concretização do projeto? Então, agora, na semana que vem, a gente está iniciando a pré-produção, né, vamos ficar um período de dez dias num sítio, assim, um retiro, bem concentrado nesse momento, assim, um momento de testagem, de experimentações, né. E aí, num segundo momento, a gente vai para Pelotas, para fazer a gravação lá com o estúdio a vapor, que é um conhecido, um velho conhecido meu, um excelente técnico de som. E é importante, talvez, dizer também que dentro desse projeto tem algumas outras produções, assim, né, a não ser o disco, a gente vai estar registrando tudo, vai estar incluso um making-off também, então... Tem oficinas também, né? Oficinas, exato. Que eu acho que é uma coisa bem importante, né. As oficinas, na verdade, são uma espécie de contrapartida, né, do projeto, que tem muita relação com o meu trabalho enquanto estudante de psicologia. porque eu me formei em 2014 na Universidade Federal e eu desenvolvi um trabalho com a Calanto, com Crianças de Acolhimento Institucional, e a ideia é poder também levar elas a esse tipo de música, de produção, né, já que muitas vezes elas não têm acesso a isso. Muito obrigado pela tua participação aqui, obrigado, Paulinho. E a gente vai encerrar o programa de hoje, é claro, com o Tiago Ramil, que está produzindo e vai lançar em seguida o seu novo CD, o primeiro disco. Vamos lá, Tiago, por favor? Vamos. Girasol. Girasol. Até a próxima edição. Vai, solidão, Pega esse trem Que a estação mudou Já é verão O frio passou O coração Bate Marca Passo devagar Preça Preça Tropeça De cara no ar Leve embora Se vai pesar Folha leve Também vai desabar Leve Leve Embora Siga Apesar Rosa 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 Também vai Lugar E me mostrar Que o frio já vem Que eu me enganei Ao te abanar E me mostrar Que o frio já vem E acredita Que tu partiu Pra não voltar Leve Embora Siga Apesar Gira 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 Sol Gira Gira E